E temos aqui também a presença de um ilustre amigo, um amigo de longas datas, que é o vereador, o nosso amigo doutor Gonzaga. Ele está presente aqui ao sarau musical e vai também prestar um rápido depoimento para o nosso programa Entre Amigos. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, ao Banese Card, a Nova Skin, a Vans de Produções, Glades Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e Blog do Cláudio Nunes. Doutor Gonzaga, que satisfação tê-lo aqui conosco, prestigiando o nosso sarau musical. Como é que você está concebendo, como é que você está acompanhando a alegria, o contentamento dessas pessoas que vieram para cá, justamente para dar vazão ao prazer, à satisfação em si de estar em um entretenimento músico-cultural como este? Primeiramente eu quero lhe parabenizar e dizer que para mim é novo estar aqui com você, compartilhando com os amigos, com essas pessoas bonitas que estão aqui. O sarau, para mim, é um encontro cultural, onde as pessoas vêm conversar sobre a cultura, sobre a música, sobre a sociedade, sobre a política. E hoje, para mim, é uma grande satisfação estar aqui com essas pessoas bonitas, escutando essas maravilhosas músicas do passado, que para mim relembra o passado do meu pai, da minha mãe e, por que não dizer, o meu coração. Porque a música, ela renova o nosso cérebro. Você está de parabéns, e está de parabéns ao povo de Aracaju e ao povo de Sergipe. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Gonzaga e esperamos contar com sua presença em outros saraus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.